Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. Fala pessoal do canal, Uriel Silveira, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou dizer pra vocês, vim aqui, um momentemente falar sobre esse estilo de vídeo que eu quero trazer no canal, esse estilo de aula que eu quero trazer no canal. Eu queria ver o seu apoio e o seu feedback, se eu realmente começo a fazer isso aqui no canal, porque é um tipo de vídeo que eu quero trazer aqui no canal, que é uma aula, surpreendentemente, de Aja Débora, porque você sabe que eu já fiz várias aulas, já ensinei várias coisas na Aja Débora e acabou de anunciar aí que é o 3D Creature ou 3D Creator. A gente vai falar muito sobre isso no canal, porque a gente vai ter, sei lá, sei lá quantos vídeos falando sobre 3D na Aja Débora, que é uma extensão pré-pronta dentro da Aja Débora. Eu vou mostrar algumas fotos aí no vídeo, correndo o vídeo, algumas fotos de várias pessoas criando jogos em 3D. Inclusive, vai sair uma série de vídeos falando a respeito de FPS na Aja Débora em 3D. É uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante trazer aqui no canal. A área é 3D. Só que ainda, galera, não existe pessoas falando sobre essa extensão. Inclusive, o nosso amigo aí, quer dizer, o professor que é de Game Design, o professor Lucas, também vai ensinar essa extensão no canal dele. Prevemente, futuramente, ele vai estar lançando um vídeo falando sobre essa extensão. E aqui no canal, teremos também um vídeo falando sobre essa extensão 3D, que é a maior extensão de games 3D da Aja Débora. Pra você ter uma noção, real, Unity, Blender. Não, cara. A RG Débora tá fazendo isso e tá entrando. Você tem que abrir os seus olhos que essa extensão realmente vai ter muitos. Quem é Game Designer vai estar criando os seus próprios jogos usando essa extensão. Aquele jeito maravilhoso, estilo games, retraction, FPS, jogos de aventura, jogos de ação, vai estar... Tem como. Lógico que essa extensão está naquela fase comerciante, né? Que é uma fase começo, um novo começo aí dessa extensão. Na RG Débora, a gente vai ter bastante falando... Vamos falar bastante sobre esse assunto aqui no canal. A gente vai ter, provavelmente, mostrando como fazer um jogo em 3D pelo celular. Que é a única dispositivo que eu tenho aqui agora, nesse momento, pra trazer vídeo, né? Pra não perder vídeo. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal. Então, espere, deixe nos comentários, tá? Enche de comentário falando sobre essa extensão. Se vocês querem que eu traga algum vídeo falando sobre essa extensão. A gente vai tentar fazer o máximo de vídeo possível aqui, falando sobre essa extensão. Como que funciona, como que monta um jogo em 3D nela. E realmente, se funciona ou não. Então, a gente vai sobre essa extensão. E aí, galera? Deixa nos comentários aí se vocês querem ver um vídeo aqui no canal, eu falando sobre essa extensão. Se vocês querem que eu fale... Se vocês querem que eu mostre como que cria um jogo em 3D. Porque uma coisa interessante falar pra vocês, que essa extensão 3D tá tendo que falar na rede social. Muita gente falando sobre essa extensão. E eu queria trazer um vídeo. Além de vários canais aí no YouTube, também falando sobre essa extensão. Mas, se você parar pra pensar, é só gringo que fala sobre essa extensão. Não existe brasileiro falando. Então, eu ou provavelmente o professor Lucas também vai ser um dos primeiros a falar sobre essa extensão. Então, se você tem um canal de GDW, Game Designer, também fala sobre essa extensão. Pra gente poder criar a maior comunidade possível sobre essa extensão 3D. E ser a maior avaliação do público. Então, a gente vai falar sobre como fazer um FPS. Como fazer um jogo de aventura. Como fazer um jogo de terceira pessoa na GDW. Assim, terceira pessoa. 3-person. A gente vai ensinar pra vocês fazerem sistema de... De tudo, mano. De como pular no GDW usando aí o botão Pulling, né? Jumping. Usando essa função. A gente teria várias avaliações de vídeos falando sobre... Por favor. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Falando sobre essa extensão. Lógico que eu vou dar uma estudada antes de gravar o vídeo. Porque se você imagina tudo mais e é isso, né? Então, faz o seguinte. Se você assistiu esse vídeo aqui. Se você assistiu até aqui. Quer que eu faça um vídeo a respeito sobre a 3D na GDW. Enche o comentário. Eu tô falando mais de 100 comentários. E também deixe o like nesse vídeo. Vamos bater a meta de... Mano, mas sei lá. 100 likes. Vamos bater a meta de 100 likes aqui no canal. Se esse vídeo aqui chegar a mais de 100 likes. A gente vai fazer um vídeo muito produzido. Bem editado. Bem interessante. Sobre a extensão 3D. A gente vai fazer um vídeo falando sobre a extensão. E a gente vai ser um dos primeiros canais BR. Que cria conteúdo de GDevob. Aqui na plataforma. Falando sobre isso. E aí a gente vai ver se esse vídeo bombar. Se é o vídeo desse vídeo aqui e o vídeo da GDW bombar. Que é o vídeo 3D. A gente vai fazer um vídeo. Um vídeo. Falando sobre... Mais coisas sobre essa extensão. Ok? A gente vai fazer um vídeo mais sobre a extensão. Então vamos fazer o seguinte. Esse vídeo pegar mais de 100 likes. A gente vai fazer um vídeo. Mas caso esse vídeo não chegar a 100 likes. A gente vai ter que fazer os videozinhos normais de GDevob. Ensinando como fazer movimentação. Como fazer aquilo. Como fazer pródigo. E fazer umas coisas assim. Então... Por favor. Compartilhe o máximo possível esse vídeo. Compartilhe o máximo possível. Para que esse vídeo seja recomendado para as pessoas. E se vocês fizerem que insistir isso. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo falando aqui um pouco sobre... Esse... Novidade. Esses vídeos. Eu já fiz um post aqui. Na comunidade. Pegou bastante visualização até. E... Se vocês estão assistindo esse vídeo. Então querem que eu faça um vídeo específico sobre o 3D. Ó. Comentário aí. E também galera. Se você é novo aqui no canal. Você gosta de... Você quer aprender a criar jogo. A gente tem mais de 100 vídeos. Falando sobre... Como criar jogo na Judela. Então a gente tem... Vários vídeos mesmo. Se você procurar aí no canal. Você vai achar um monte de... De vídeo. Inclusive eu até fiz uma playlist aqui no canal. Na parte de playlist. De várias aulas. Que eu ensino a criar jogo na Judela. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. 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 E até o próximo vídeo. Deixe aquele like. Beleza? Fortalece nos comentários. Motivações. Para mim começar a fazer esse estilo de vídeo. Na extensão 3D na Judela. Ok? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E abraço. Até o próximo vídeo.